Para tudo o que você está fazendo a partir desse exato momento e vem comigo aqui com esse caso chocante que acabou de chegar no Jornal Fábio Tudo se puder, estou te contando, é cada dia um caso mais pior que o outro Domino, por favor, me dá as imagens do vagabundo, observe bem esse jovem Você de casa risca o que esse jovem foi capaz de cometer, Domino Eu conto ou você conta? Domino, volta em mim Observe bem, esse jovem das imagens, está aqui na tela, observe só Esse jovem das imagens invadiu o apartamento da ex, onde ele, Domino, não conseguia aceitar o fim da relação Relação essa que levou cerca de dois anos, aí chegou o fim Não deu certo, cada um seguiu o seu rumo positivo, é o correto a se fazer Mas o jovem aqui das imagens, não Ele disse o seguinte, não vai ser minha, não vai ser de mais ninguém Veja bem Ai, Domino, estou te contando O vagabundo invadiu o apartamento, aonde estava sua ex, o pai dela e a mãe Ele esfaqueou a ex, o pai e a mãe De uma única vez, estou te contando, as imagens são fortes Domino, já está com as imagens aí? Então coloca aqui na tela do povo, meu filho, por favor Observe aqui o momento exato de tudo Isso foi após o ataque Veja só Dá para ver o momento exato que essa jovem, eu não sei se é a mãe Ou se é a ex Ai, surge nessa imagem, totalmente machucada Após esse ataque, desse vagabundo, ele invadiu o apartamento Da ex, Domino Com a faca E partiu para cima da mãe Do pai E dela Na intenção de matar Domino É o seguinte Me dá todas as informações desse caso A partir desse exato momento, põe na tela do povo Um homem esfaqueou as namorada, de 29 anos E os pais dela, de 54 e 49 anos Na madrugada da última quarta-feira, 15 Em Jabotão dos Guararapes Na região metropolitana do Recife De acordo com o delegado José Luzia Do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa DHPP O crime aconteceu por volta das 3 horas Na casa dos ex-sogros do suspeito Na rua Niceto Varejão, no bairro De Caneias Segundo o delegado O suspeito e a vítima viviam um relacionamento de cerca de 2 anos E ela já havia registrado um boletim de ocorrência por violência doméstica Na última terça-feira Eles haviam terminado o relacionamento E a mulher foi para a casa dos pais De madrugada O homem teria quebrado a portaria do prédio E invadido o apartamento No terceiro andar Já golpeando as vítimas O pai teria desmaiado E a mãe travou luta corporal com o agressor Tentando proteger a filha Ambas ficaram feridas E foram levadas para o pé de Barra de Gingada A mãe precisou ser transferida Para o Hospital da Restauração No Recife Mas já recebeu alta Na manhã da última quarta 15 O pai e a filha prestaram depoimento Na DHPP A polícia fez uma diligência Na casa da avó do suspeito Onde teriam sido encontradas munições de espingarda calibre 12 A polícia civil afirmou que Abriu inquérito para investigar A tentativa de homicídio por violência doméstica E tentativa de feminicídio Não há informações sobre o paradeiro do criminoso Observe aqui na tela do povo Essas imagens com bastante atenção É mais um ex revoltado Mais um vagabundo Que não conseguiu aceitar o fim De uma relação Relação essa, dominó Que levou cerca de dois anos Mas não deu certo E a partir do momento Que não dá certo Cada um segue o seu rumo O positivo Mas o sujeito aqui Das imagens não O bonitão aqui das imagens não Observe bem com bastante atenção O bonitão aqui das imagens Disse o seguinte Se não vai ficar comigo Não vai ficar com mais ninguém Aí rapidamente ele pensou Eu vou invadir o apartamento dela Vou matar ela Vou matar o pai dela E vou matar também a mãe dela Esse foi o pensamento desse jovem Ô dominó Por favor Coloca as imagens desse vagabundo Aqui na tela do povo Remova não meu fio Porque a partir desse exato momento Observe bem A pública civil A pública militar Tá em busca Desse valentão Veja só Desse bonitão Podemos dizer assim Que não conseguia aceitar o fim De uma relação Ai dominó Que ele teve uma conversa Com ele mesmo e disse Se não deu certo comigo Não vai dar certo com mais ninguém Eu vou matar E foi isso que esse vagabundo Aqui das imagens Tentou fazer Invadiu o apartamento Onde estava sua ex A mãe e o pai E foi na intenção De matar todo mundo Tô te contando Pois é Muito revoltante Eu te digo uma coisa Dominó A partir desse exato momento Observe bem Esse vagabundo Só não conseguiu matar a ex A mãe e o pai Porque eu mesmo Estava usando apenas uma faca Imagina se ele estivesse usando Uma arma de fogo Imagina Tô te contando Dominó Fecha nessa imagem Observa aqui Essa é a foto Até o momento Até o momento Que a polícia tem Pra tentar chegar Até nesse Culpado Nesse vagabundo Que não conseguia Sete ao fim De uma relação E tentou matar a ex De todas as formas Mas Deus é bom Que ele não conseguiu Dominó Volta em mim A partir desse exato momento A gente deseja Que a polícia civil A militar Venha colocar a mão Nesse vagabundo Muito rápido Porque eu vou te contar Dominó Veja bem Esse vagabundo Tá na rua E sabe quem tá Correndo risco de vida A jovem A mãe dela O pai dela Porque eu vou te contar Uma coisa O sujeito aqui Que não tem nada a perder Mas a jovem tem A jovem tem sua vida Atenção a polícia militar Atenção a polícia civil Agir Colocar a mão Nesse vagabundo Muito rápido Porque eu vou te contar Imagina o pânico Que essa jovem Não deve estar A partir desse exato Momento Ao passar por tudo isso E saber que esse sujeito Está na rua Está aí Vivendo Feliz da vida Vai lá saber O que ele Teme fazer Na sua segunda tentativa Deus é mais Positivo Então atenção Polícia militar Civil Coloca a mão Nesse vagabundo E assim A mamãe O papai A jovem Vai estar Ok Positivo Vamos a um rápido comercial Voltando daqui a pouco Com novas informações De Alagoas e região Tchau 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 Tchau